Aí eu falei assim, aí quando o Paramount chamou de novo pra Los Angeles pro... Atividade Paranormal. Caralho, João. Foi atividade paranormal, mano. O João nem gosta de filme do terror. Foi final de ano, cara. Ele nem gosta de filme do terror. Foi animal, mano. Foi... Aí eu falei com ele assim, tá? Aceito. Mas eu tenho que levar mais um. Sozinho não dá. Eu não consigo produzir direito. Ficou até legal, mas muito longe do que eu poderia ter feito. Tá? Aí ele disse, tá bom, vamos arrumar mais um pra você. Aí ele liberou. E aí, galera? Vem com um passaporte visto. Aí eu falei... Nossa, que desesperador. Pô, quem grava conteúdo assim, não sei o que, pô, João, pô, acho que seria um cara perfeito pra ajudar ali a fazer, né? Cara, eu lembro até hoje tava sentado no PC assim, ó, final de noite. Fedendo, vendo uns bagulho e nada a ver. De cueca. Aí tocou o telefone. E aí, Jô, rode aqui. Falei, e aí, mano? E aí, como você tá? Tô bem. Você tem visto? Estados Unidos? Falei, tem, ó. Tem, como não? Aí já deu aquele gelinho, né? Falei, puta, mano, será? Aí ele falou assim, mano, sabe o que que é? Tem um bagulho assim em Los Angeles, você pode ir. Atividade paranormal. Semana que vem. Mano, eu falei, posso? Nem perguntei pra Elaine. Posso? A Elaine deixou. Desliguei o telefone e falei, Elaine, semana que vem eu vou pra Los Angeles. Ela, como assim? Eu falei, mano... Mano, eu surtei aquele dia. Mano, fiquei mó feliz, porque, cara, foi do nada. E ele falou, e eu falei, tem que pagar alguma coisa? Ele, não, tudo pago. Demais. Aí ele explicou, é pra primeira do Atividade Paranormal, mas você vai me ajudar a gravar. Eu falei, mano, eu ajudo cedo. Se você quiser tomar. Eu dou banho em você, cara. Se você quiser. Mano, quando o Rod falou assim, gente, a gente tá aqui na Calçada da Fama. Ah, eu falei, vai tomar, louco. Não, não é. Vai tomar, louco. Deixa eu incrementar. A gente chegou... Galera, presta atenção nesse rolê. A gente chegou no aeroporto, já foi buscar um carro irado. Eles de presidente, tá ligado? Peraí, vocês pegaram o carro lá pra dirigir? Não, o cara veio buscar, não. Foi buscar a gente. A gente não fez nada, irmão. A gente era muito VIP. Aí chegou, tipo, onde? No hotel. Na Calçada da Fama. Aí, tipo, na Calçada, ele foi... Mano, aquele... Tinha uma sensação de metrô. W Hollywood, chama o hotel. É um dos mais top que tem no rolê. Eu via. Aí nós ia ficar dois dias, você lembra? É. O rolê era de sete dias? A gente ia ficar dois dias no hotel e depois ia pra outro. Ia pra outro mais simples. Porque os caras falam, mano, esse aí é meio cabreiro. Esse fica só dois dias. Esse é mil dólares. E aí... Não, você não tá ligado. A recepção do hotel era cheirosa. Era, tipo, um bagulho muito louco, mano. Aí, quando é cheiroso, a recepção já sente o clima. É, aí, tipo, beleza. Passou. Vou falar pra você. Vai chamar no seu celular aí o frango, certo? O Rod só colocou, você embala boa, mano. Pedi um frango aí pro cara. E olha o que tá aberto aqui, mano. Tá aberto esse rolê que nós filmamos. O cara vai chamar aí, viado. O seu ar, entira. Eu tava procurando as fotos aí, ó. É o rolê que a gente... Mano, a gente foi no YouTube Space. Los Angeles, cara. Eu tinha esquecido, verdade. Verdade. Olha os atores do filme. A gente encontrou o japonêsinho lá. Olha lá os atores do filme, ó. Aquele ali japonêsinho, que a gente fazia vários vídeos esperados nele. Ah, boa chatão, hein. Cara, nós tomou todos os caras. Mano, aí vai vendo. Jatão, jatão. O ator principal do filme. É. Eu tenho todas as fotos, sabe? Peraí, 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 gente. Esse rolê foi o que você gravou com o Nub TV? Foi. Mentira. Foi. Foi esse. Foi. Irmão, foi. Lembra que nós foi nos estúdios? Lá na placa do Hollywood. De raiva. Foi lá visitar. Você foi, você estava lá, na placa da Hollywood. Nós estávamos lá, cara. Aí vai vendo. Caralho. Aqui, ó, a foto com os caras. Você vê? Nossa, nós divã, mano. Você não acredita. Rode, vai tomar no seu corpo, porque você nunca postou essa desgraça. Me passa essa foto. Ó, eu vou postar no Instagram do Torres Mucas depois todas essas fotos cópias. Tem que postar dele de Campinas, beijo branco também, porque aquela é histórica. Eu tenho que achar essa. Aqui, ó. Aí. Volta lá pro hotel. Aí deu dois dias, nós mó triste, o bagulho mó chique. Aí nós falamos, nossa, vai ter que ir embora. Aí o cara liga pro Rod, viu? Pô, eu tenho uma notícia pra vocês. Vocês vão ficar todos os dias aí nesse hotel, nós não vai transferir mais vocês, mano. Olhei pro Rod, você foi aí? Rod. Irmão, calçada da fama. Nós estourou muito. Muito, irmão. Ó, nós saía, pisava na calçada da fama, irmão. Aí um certo dia, da nossa estadia, rolou uma festa de gala. Você lembra aquilo? Festa de gala, irmão, no nosso hotel. Eu e o Rod de moletom. Os caras tudo de terno, de 10 mil dólares, porque os hóspedes podiam ir. Nós de moletom, com menos bagulho, você lembra? É, a gente não sabia. Ah, não sei se eu posso estar aqui, mas ninguém expulsou. Nós só, mano, vamos descer. Tipo, eu tô no hotel, parcero. Mano, vocês estavam no hotel, filho. Mano. Vocês podiam descer de cueca. Eu tô no hotel, filho. Era tipo uma festa do... Era tipo uma playboy, uma sexy, uma revista assim. Ih, Rod, você podia ter descer de cueca. Você lembrou a piscina lá em cima que nós ia, que dava pra ver a placa de Hollywood? Era. Cara, resumindo, foi um rolê que não parecia que era verdade. Você lembra o estacionamento? Os carros que tinham? Quando a gente chegou na janela, olhou assim. Era só Ferrari, Lamborghini, só Caporche. Cara, só isso. Era muito louco, mano. Não tinha nenhum carro abaixo disso. Aí nós saímos à noite da rolê na calçada da fama, mano. E foi bem quando o cara do Velozes e Furiosos tinha morrido, lembra? Que tinha várias homenagens dele na rolê. Puta merda. Mano, aí nós foi gravar com a Nambi TV na placa de Hollywood. Lembra que eu tomei a elasticada que cortou eu no meio? Mano, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Eu saí correndo. Mano. E lembra eles achando que não doiam? É, mano. Eu lembro. Eu falei do João, tá escutando? Eles estão achando que não dói. Eles estão achando que não dói. E aí quando eu tomei, eu saí correndo. A tripinha? Era a tripinha? Tripe de bico. Se liga. Eu saí correndo. Na hora que deu, era tanta dor que eu não consegui ficar parado. Aí eu saí correndo. E uns gringos olhando assim. E aí eles... E os caras da Nambi TV olhando. Aí eu não acreditava. Ah, não dói tanto assim. Na hora que eu cheguei, que eu virei as costas, os caras... Os caras... Não, não. Dói na alma, tribo. Irmão, não dói. Irmão, não dói. Irmão, esse vídeo... Esse vídeo foi tão engraçado porque assim, ó... Dá pra ver vocês fazendo e os caras assim... Aí quando o Ben foi fazer no peito a primeira vez... Pó! Ele bate e ele abriu ele assim, ó... Oh my God! Eita! Irmão, o corte aqui do cara aqui, ó... Cortou no meio. Aí ele olhando pros irmãos... Eita desgraça! Fodeu! Irmão, aí os caras assim já... Ih... Bem, ó... Mano... Aí o Roger pegou no saco... All those machines... Ó, os caras aqui, ó... All those machines... Ah, acho que foi a pior porrada na sua foto também. Os caras assistem a gente até hoje, ó. Não, o cara segue lá no Instagram e direto tá curtindo o bagulho. Ó, Tucker, Ben Grave e AmazingHobby, NubTV, um salve. Os caras são fodas. Os nossos gêneros não estão entendendo nada, né? Você sabe. Mas eu só falo o nome. Fala inglês aí pra eles aí agora, eu, Rogério. Espera aí, aguenta aí. Calma, calma, pressão. Yo, 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 Ben Grave, Tucker, AmazingHobby, you are awesome. LaFenix, meu mundo, minha vida. My word, my life. Guenta aí, guenta aí. My word, my life. Tá deitando, hein, parça? Yes, 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 yes. Ok.